No vídeo de hoje, eu e minha amiga vamos provar algumas comidas de olhos vendados e nós teremos que adivinhar a cor delas só pelo sabor. Vamos pro desafio, que vença a melhor. Já estou aqui com a Bia e vamos começar esse desafio. Mas eu já disse logo que eu vou ganhar porque eu sou muito boa. Olha, o meu dom pra comidas assim... Isso é muitos anos fazendo desafios, então eu acho que eu vou conseguir acertar. Agora o sabor a gente já vai saber, o problema é a cor, né? Então a gente vai ver só. Bom, estamos com as nossas plaquinhas e vamos começar o desafio. Produção pode trazer o primeiro alimento. Pode ir. Bom, bom, bom. Eu conheço o gosto aqui. É refrigerante, tá com gás. Parece uma fanta. Eu acho que é refrigerante, mas acho que é de laranja. É uma coisa meio cítricazinha. Eu já sei que cor é, então. Vou escrever aqui a cor que eu acho que é. Escrevi. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Amarelo. Vamos. Já estou com o bocachão empatadas. É, né? Não pode ficar muito de amizade aqui não. Só que não é de sono. Produção, vou botar minha venda, colar o açúcar e vamos para o próximo. Achei. Cadê? Eu não achei não. Tá num prato. Ui! Ah, tem uma coisa mentira. Ah, eu já achei o que é. Eu já achei o que é. Eu já achei o que eu também achei. Verdade. Isso vai ter mais uma coisinha. Pois é. Pode proceder. Então vamos. Pode tirar? Eu estou indo bem entre duas cores que eu acho que podem ser. Eu também. Mas assim, eu vou seguir minha intuição. Escrevi o meu já, hein? Amarelo. 3, 2, 1 e... Eu acho que é rosa. Acho que é bem perto. E aí, produção? E aí? Não acredito! Minha intuição está falhando. Mas essa é só a segunda rodada. Eu vou dar a volta por cima. Achei o meu. Um pouquinho. É gostoso. Batata costuma ter uma cor, né? Mas essa aqui ela está meio temperada. Caraca, agora essa aqui me pegou. É, vamos lá, né? Acho que eu sei. Vamos lá. Essa eu estou confiante. E se eu errar de novo eu vou ficar muito chateada. Essa agora me pegou um pouquinho. Eu acho que é laranja. Ficou até amarela. Eu acho que a produção não colocaria uma coisa da mesma cor duas vezes. E aí, produção? Quem acertou? Acertei. Eu falei que a produção não ia colocar a mesma cor duas vezes. Olha, acho que estamos empatadas, hein? Achei. Achei. Hum, essa textura eu conheço. Essa daqui eu também não conheço. O que você fez? Tá, mesmo sabe, mas é a cor. Olha, já acho fechada, hein? Tá, não tem. Vai ser uma chuva de marshmallow se eu continuar tentando acertar. E eu quero escrever a cor porque eu sei de que cor é. Marshmallow? Nós dois já sabemos que é marshmallow. Ah, e ficou bem no cara, né? Então eu vou colocar a cor que eu acho que é de marshmallow. Eu já sei aqui. Bom, vamos virar. Eu acho que é colorido. Eu coloquei aqui em parênteses. Azul, amarelo, rosa e etc. Porque é marshmallow e não é colorido. Ah, você foi inteligente. Eu botei rosa. Eu senti um gostinho assim, mas eu posso notar. Um morango, né? É, uma vez mais frutada. É, eu também achei. E aí, produção? Quem acertou? Eu acredito que era uma chavela de agampamento. Mas você também sentiu morango? Nossa, eu não faço. Menina, eu sei. Produção, traz a próxima comida. Vamos lá. Vamos lá. Achei. Traz uma gelatininha. Bom, eu acho que eu sei de que cor é. Eu acho que essa ficou bem clara pra mim agora. Vou contar agora o que eu acho que é. 3, 2, 1 e... Eu acho que é roxo. Eu também acho. Só que eu fiz dúvida por quê? Parecia muito groselha. Então eu não sei se é suco de uva de fato ou se é groselha. Acertou. Não. A gente já tá empatada. Não é possível você vir eu escrevendo. Tem que falar no canal disso aqui. Traz a próxima produção. Esse formato eu conheço. Esse formato eu conheço. E aí, cheiro eu conheço. Essa cor eu também acho que eu conheço. Isso aqui é chocolate, gente. Isso aqui tá muito alto, hein, gente? Isso aqui. Bom, isso aqui. Eu acho que todo mundo já sabe. Nós já sabemos que o biscoito é. Eu acho que é preto. E eu fiz até um desenho do biscoito óleo, porque com certeza foi óleo. Acertei. Acertei. E adivinha quem tá na frente agora? E eu. Estou na frente agora. Tá atrás. Vamos, produção. Mande a próxima. Vai virar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Eu não tô achando o meu. Achei. Eu acho que é um só. Eu sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui eu sei. Essa barra é muito boa. Eu adoro, só que essa daqui pode ser duas coisas. Caraca, é verdade? Essa daqui é 50 a 50. Vamos na sorte. Eu acho que é preto. Eu até apaguei um pouco, mas é preto. Eu vou ter vermelho. Ai, meu Deus. Anjo, dá pra saber. Calma. Acertei! Eu não acredito nisso. Eu falei que ia virar, eu falei que ia virar. Não acredito. Mas você não virou ainda, tá empatado. Agora você me encontrou, querida. Tá me xuxando toda hora. Essa rodada, então, é a rodada muito simpática. É a última já? A próxima é a última. É uma frutona. O que é que eu acho isso aqui? Tá boa. Ela tá em mim. Eu acho que eu sei o que é. Eu também acho. Tá, eu acho que eu sei o que foi. Porque tava muito azeidinho. Você entregou tudo agora. Já escrevi. Tá. A merda. 3, 2, 1 e... Eu acho que é a nossa vez. A merda. Acertando? E acabou de empate? Mas e aí? Rodada boa. Eu só acredito nisso. Não, você viu escrevendo, não viu? Tava fácil de me dizer verdade. Vamos para mais uma rodada, então. E a próxima vai decidir quem é a campeã da vez. Eita. Esse também é compartilhado? Achei. Mas o que é isso? Pelo sabor, eu acho que eu sei o que é. Bem duro. Não, não é, mas é boa. É boa. Eu acho que eu sei o que é. Eu vou na sorte. Da outra vez, que eu tava indo ver as duas cores. E eu acertei a sorte. Eu acho que é vermelho. Eu botei rosa. Ah, meu Deusão. Foi a mesma coisa da outra vez que eu ia doce de morango. Mas aí, agora você tá tomando. E quem acertou? Vai, produção. Revela. Ganhei. Eu acredito. Eu não acredito. Pode ir embora, querida. Eu ganhei. Eu falei que eu ia seguir a intuição. E a minha intuição me levou ao acerto. Ou seja, eu sigo a intuição de vocês. Achei por pouco, Bia. Foi por bem pouco. Quase você me vence. Ficou tão bonitinho o beijinho. Meus amores. A fila de comidas e de cores. Se vocês quiserem mais, me ver uma parte 2. Eu trago a Bia pra uma revanche. Então deixa muito like nesse vídeo. E se inscreve no canal. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho